Se você é fã do seriado Peak Blinders, pois saiba que a gente já viu os novos episódios e agora a gente vai te mostrar um vídeo com todas as novidades pra você ficar sabendo de tudo que tá acontecendo nessa nova temporada. Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel Lima, sou repórter de entretenimento e hoje a gente vai falar um pouco sobre os malditos Peak Blinders. A série de grande sucesso da Netflix chegou à sua sexta e última temporada agora, no mês de junho. E eu vou falar um pouco com vocês sobre os últimos episódios. Mas calma, sem muitos spoilers. O final da famosa produção chegou prometendo muito, episódios sombrios e cheios de emoção. O próprio Cillian Murphy, que faz o Thomas Shelby, concedeu entrevistas e encheu os fãs de expectativas. Entretanto, eu vou te dar uma notícia que não é muito boa. A série mudou o tom e focou em outros pontos. Aquela loucura de bebidas, sangue, tiroteio, ficou em segundo plano e o foco da temporada foram os negócios de Tommy. Ele bebeu álcool em poucos momentos e quase não deu tiros. Arthur, tão conhecido por seu jônio forte e explosivo, foi muito enfraquecido pelo vício no álcool. E Michael, que deveria ser o grande vilão da série, passa quase em branco, outra grande decepção. E sabe aquela música que você tanto acostumou a ouvir na introdução e que é um marco pra série? Pois é, ela não toca mais antes dos episódios e há somente uma versão dela, que é muito diferente daquela que é tocada nas outras temporadas. Pelo menos, a interpretação ficou muito bonita. Mas eu não vou só te dar notícias ruins. O último episódio da série, isso mesmo, o último, te faz sentar direito e esperar pelos acontecimentos que virão na sequência. Michael e Tommy finalmente ficam cara a cara e o Peaky Blinder brilha neste momento. Pena que o filho de Polly busca se esquivar de seu grande rival e nem quando está por cima, ou pelo menos acha que está, ele evita o olhar de Thomas. O ponto alto e a emoção ficam mesmo por conta de Polly. Hannah McCrory, intérprete da personagem, faleceu no início da pandemia, de câncer, e a história precisou ser alterada. A homenagem que a série faz para a protagonista ultrapassa a personagem e chega à vida real. O tributo é lindo e faz valer o início dessa sequência. Por fim, você deve estar muito curioso para saber o final da temporada, né? E eu vou te dar um pequeno spoiler aqui, mas prometo que não vai ser muito. Eu não vou te contar o final. A série não acaba. Ela não tem o final. Para saber o desdobramento de Thomas Shelby e os Peaky Blinders, teremos que esperar ainda mais. Apesar da sexta temporada ser a última da série, está previsto um filme, que ainda não tem data de lançamento. A última informação divulgada foi que as gravações devem ser iniciadas em 2023. Por tudo isso, a série não entrega o que era esperado para a sua última temporada. E a mudança de tom também não agradou. Para mim, Peaky Blinders alcançou uma nota de duas estrelas e meia. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do cinema e ficar por dentro de todos os lançamentos, se inscreva no canal, ative o sininho e, claro, não esqueça de deixar um like neste vídeo. Vou ficando por aqui. Valeu!